Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos confeccionar esse gorro, nós vamos usar aqui a agulha para tricô número 6, eu estou usando a agulha circular, mas eu estou fazendo ele de carreiras de ida e volta, não estou fazendo fechado, então vocês podem usar agulha circular ou agulha reta, ok? Porque eu vou ensinar carreiras de ida e volta, ou seja, ele é aberto para fazer a costura. Nós vamos usar fio amiga, lembrando que este gorro é um gorro adulto, tá? Então, um novelo do fio amiga na cor 3390, que é o rosa antigo, ok? E agulha para fazer a costura, então vamos lá para o passo a passo. Bom pessoal, para montar então o nosso gorro, eu vou usar a agulha para tricô número 6, vou fazer a montagem com um fio mais escuro, e para o gorro, eu vou usar o fio amiga da círculo, na cor 3390, que é o rosa antigo, ok? Eu preciso de 77 pontos na agulha, para fazer o desenho, eu vou colocar 39 pontos. 40 pontos, eu vou passar a pontinha do fio. 40 pontos. O meu fio do gorro, eu vou deixar um pedacinho, tá? Gosto de deixar um pedacinho pra costura, pra arremate, essas coisas, né? Agora, eu junto os dois fios, ó, mais escuro com o fio que eu vou usar no gorro. Montei. O fio escuro vem pra trás, e o fio claro, ó, o fio escuro fica no dedão, e o fio claro fica no indicador. Eu vou começar com o fio claro, né? Passo aqui, ó, dou uma voltinha, venho e passo, ó. Então, tem um pontinho na agulha. Vamos montar? Trinta e nove. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontinho, pessoal. Agora, eu venho, corto esse mais escuro, deixo somente o fio que nós vamos trabalhar o gorro. E agora, vai funcionar da seguinte forma. Aqui, eu não vou travar, não, não tem necessidade, tá, gente? Nós vamos começar trabalhando uma carreira em tricô. Então, já a nossa primeira carreira será toda em tricô. Fazendo rapidinho, porque é somente ponto tricô, ok? Terminamos a primeira carreira em tricô, a segunda carreira vamos fazer toda em ponto meia. E a terceira carreira. Primeira carreira será em ponto tricô. Então, primeira carreira tricô, segunda carreira meia, terceira carreira tricô. Assim, pessoal. Então, primeira carreira tricô, segunda carreira meia, terceira carreira tricô. Agora, nós vamos mudar aqui. Nós vamos fazer dois pontos juntos em meia, uma laçada, dois pontos juntos em meia, uma laçada, dois pontos juntos em meia. Nós vamos fazer assim até o final da carreira. Dois juntos, uma laçada, dois juntos, uma laçada, ok? E aqui, ó, uma laçada, sobrou um meia, vamos fazer um meia. Agora, virando, nossa próxima carreirinha será toda em tricô, ó. Todo avesso aqui, tricô, tá? Com os pontinhos em tricô, laçadinha em tricô. E nós vamos pegar a laçada, gente, dessa forma aqui. Nós não vamos pegar ela por trás, senão vai fechar. Ah, eu quero ela dessa forma, tá? Tá abertinha, assim. Vamos fazer toda essa carreirinha em ponto tricô. Próxima carreirinha aqui, nós vamos fazer em meia. Notem que eu não estou fazendo tricô de borda, tá? Ó, todos os pontos aqui em meia e avesso em tricô, ok? Olha aí, pessoal. E agora, nós vamos virar a nossa barrinha. Então, nós vamos fazer um meia. Vocês vão vir aqui, olha. E vão pegar esse pontinho aqui, ó. Nós temos o fio mais forte, viradinho, e o fio mais clarinho ali no meio, ó. Nós vamos dentro dele e vamos fazer também, vamos fazer em tricô, porque vamos fazer barrinha um por um, tá? Então, eu fiz um meia e agora um tricô. Um meia. Vamos lá no fiozinho. Foca na agulha da esquerda, um tricô. Um meia. Vamos lá na balinha. Um tricô. Assim até o final. Vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês novamente como que vira, tá? Ó. Vocês estão dessa forma. Vocês vão tecer o primeiro ponto em meia. Vão lá, olha. E vão pegar o pontinho que está na cor do gorro, ó. Coloca ele na agulha da esquerda. Faz ele em tricô. E o ponto que está na agulha, faz em meia. Agora, vai lá embaixo, ó. Pode pegar com a agulha da esquerda, ó. Faz em tricô. Então, vai ser um meia, um tricô, um meia, um tricô, ó. Tá? Fazer assim até o final da carreira. Olha aí, pessoal. Último pontinho. E eu tenho 77 pontos na agulha. Vamos conferir. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte. Trinte e quatro, vinte e sete, trinta, trinta e seis, trinta e nove, quarenta, quarenta e... Trinta e nove, cinquenta, cinquenta e três, cinquenta e seis, cinquenta e nove, sessenta e três, sessenta e seis, sessenta e nove, setenta e três, setenta e três, setenta e seis, setenta e setenta. Agora, chegou a hora da gente tirar. E esse fio aqui que nós não vamos precisar mais. Ó, vira e tirar, tá? Vai puxando assim, ó, ele sai. Prontinho, pessoal. Agora, só continuar a nossa barra um por um. Eu vou fazer aqui algumas carreiras de barra um por um e já volto com vocês. No meu caso, eu estou trabalhando aberto, vou continuar trabalhando carreiras de ida e volta, ok? Olha como ela fica desdentada. Agora, pessoal, o seguinte, nós não vemos, olha, direito e avesso, os dois lados são iguais, olha. Tá vendo? Então, só vocês escolheram o lado que vocês querem com avesso, o lado que vocês querem direito e pronto. Porque não tem. Eu escolhi aqui o meu lado do avesso e eu vou fazer uma carreira aqui toda em tricô, porque eu vou fazer um aumento, vou aumentar 19 pontos aleatoriamente. Vou fazer, por exemplo, 4 pontos, 2, 3, 4, 1, aumento. Então, são 19 aumentos. Aí, eu vou fazer de novo, 4, 1, 2, 3, 4, 1, aumento, ok? Até o final da carreira. Pessoal, eu acabei aumentando mais pontos, eu fiquei com 99 pontos na agulha e eu distribuí da seguinte maneira. 2 tricôs, 6, 6, 2 tricôs, 4, 6, 2 tricôs, 6, 6, a sequência vai ser essa. 2 tricôs, 6, 6, 2 tricôs, 4, 6, 2 tricôs, 6, 2 tricôs, 6, 2 tricôs, 4, 6. Nós vamos terminar aqui com 2 tricôs, 4, 6, 1 tricô de borda. Vamos fazer 4 carreiras, sem contar essa carreirinha aqui, que foi onde nós fizemos os aumentos, tá? Daí, vai ser a seguinte forma. 2 tricôs, 6, 6, 2 tricôs. Chegamos onde temos 4 meias. Vou pegar 1 tricô, 1 meia, coloco na frente do meu trabalho e faço 1 meia. Volto o meu meia pra agulha da esquerda e faço em meia. Aqui pode tirar por frente ou por trás, eu resolvi tirar dessa forma, tá? 1 meia, tiro na frente e faço 1 meia. Eu acho mais bonitinho tirar dessa forma do que tirar de uma outra por trás, que eu acho feio, tá? Mas, é independente daí, ó. Agora, 2 tricôs, 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos meia. 2 tricôs. Toda vez que nós chegarmos aqui, onde temos 4 meias, tira 1 meia na frente do trabalho e faz 1 meia. Volto o ponto meia pra agulha da esquerda e faz meia. Sobrou 2 meia. Tira 1 meia na frente do trabalho e faz meia. E volto o meia pra agulha da esquerda. Então, nós vamos repetir essa sequência. Vamos fazer essa trança somente onde temos 4 pontos meia. Vou terminar a carreira, vou fazer o avesso e volto com vocês. E agora, pessoal, nós vamos fazer a trança onde nós temos 6 pontos. Então, como que nós vamos fazer tudo aqui? Onde nós temos 6 pontos, a cada 6 carreiras, nós vamos trançar. E onde nós temos 4 pontos meia, nós vamos trançar a cada 4 carreiras. Então, aqui já temos 6 carreiras, vamos fazer 2 tricôs. Tiramos, 3 pontos meia. Vamos deixar na frente do trabalho e vamos fazer 3 pontos meia. Então, lembrando que essa trança vai ser repetida a cada 6 carreiras. E aí Vamos fazer 2 tricôs. E aqui vamos fazer 4 pontos meia. Porque essa trança aqui, nós vamos repetir a cada 4 carreiras. 2 tricôs. E vamos trançar novamente. Tira 3 pontos meia na frente do trabalho. E faz 3 meia. 3 meia na agulha da esquerda. Assim, eu vou terminar essa carreira. E agora, eu vou voltar com vocês, só quando eu finalizar, tiver toda a altura do meu gorro. Porque agora é só repetição, gente. Cada 6 carreiras, nós fazemos essa primeira trança. E cada 4 carreiras, nós fazemos essa trancinha aqui de 4 pontos meia, ok? Ok? Bom, pessoal, eu fiz aqui... 21 centímetros de altura, até aqui, ó, na carreirinha desdentada. 21 centímetros. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 2 tricôs de borda. E aqui, eu tenho que trançar. Então, eu vou fazer minha trança normal, tá? Cheguei na minha carreira de trança. Vou fazer os meus 6 pontos meia. No caso, são as tranças. Eu tenho 2 tricôs. Eu vou pegar 2 tricôs junto. Aí, vai ficar 4 meia. 2 tricôs juntos. Se vocês não tiverem na carreira de trançar, não tem problema. Faz os 6 pontos meia, tá? Só a única diferença é... Onde nós tivermos 2 tricôs, nós vamos pegar junto, ok? E avesso, nós vamos fazer normal, acompanhando o ponto. Aqui nos 4 meias, se vocês tiverem que trançar, também façam a trança, tá? Tá? Prontinho. Estamos no direito e vou fazer mais uma diminuição. Já vou pegar esses 2 pontos juntos em tricô. Vou fazer meus 6 pontos em meia. 1 tricôs juntos em meia, 2 juntos em meia. Então, vai ficar dessa forma. 1 tricôs, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tricôs, 2 juntos em meia, 2 juntos em meia. E nós vamos repetir até o final da carreira. 1 tricô, 6 meias. 1 tricô, 2 juntos em meia, 2 juntos em meia, 1 tricô. 6 meias, 1 tricô. Até o final da carreira. E avesso, nós vamos acompanhar o ponto, ok? Agora, o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar 2 pontos juntos em meia por toda a nossa carreira. Só 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, até o final da carreira, ok? Olha aí, pessoal. Terminei. E eu não vou arrematar. Vou passar o meu fiozinho dentro da agulha. Vou passar todos esses pontos aqui dentro. Depois que eu passar todos os pontos, eu vou franzir e fazer a costura aqui na lateral, ok? Olha aí, pessoal, que lindo que ficou o nosso gorro. Então, quem quiser colocar pompom, vai ter que usar 2 novelos do fio Amiga, né? Quem não quiser, ó, quem quiser também colocar pompom pronto, tá? Daí, fica à vontade. Olha que lindo, gente. O acabamento dele é perfeito, né? Então, é isso aí. Obrigada pra todos vocês. Beijinhos, beijinhos. Até o próximo. E aí E aí